Alexandre, XRE300, curtindo as paisagens do interior, agreste alagoano, passeio destino Piranhas, Alagoas. Alagoas, Alagoas, Alagoas. 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 Alagoas. Alagoas, Alagoas. Alagoas, Alagoas. 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 Alagoas, Alagoas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descrito tabuleiro. Vamos lá. 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 Você arrasou quanto? Bombada eletrônica assim? Tá Delmiro Essa cidade é minha, entendeu? Delmiro Gouveia Esperar o Jackson Ele já veio Já vem O Jackson queria ir para Salvador Em frente a Salvador É Por aqui também vai Todo canto vai né Depende da rua que você fizer Ele rodou 435 km de casa para cá É Isopor Falta mais uns 50 km né Para chegar lá Por aí Abri aqui um pouco e vou a circular Porque as flotas correm Cuidado com a abelha viu Oi Não mas eu abri muito não e a alta está baixa Que buraco E aí 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 E aí